Quero deixar aqui toda a minha solidariedade de pesar aos familiares, amigos e todos os devotos de Santos Reis, pela partida do nosso tão amado e querido senhor José Benanço, mais conhecido por José Melitão, um dos mais antigos e tradicionais foliões da nossa Santa Rosa de Guterbo e região. Receba o meu abraço fraternal e que Deus o receba de braços abertos. Amém.